Eu não vou pôr na guilhose na cabeça do favelado Me adapta no mercado de produto vendável Meu mundo não é animação da Pixar Pra vencer os manos, redito cangaço de HK Sequestra a família do motorista do carro forte Pra no local combinado entregar os malotes Antes de crer no progresso vendido pelo falsário Vejo o preso afogado pelo guai no vaso sanitário Comprobe que na selva da flição melhor perspectiva Recona uma grafa pra entregar pizza Eu não sou radical Só não ignora a puradeira do ortopedista Reconstruindo o osso, drena a cabeça, torácica Aspirando o sangue pra controlar a hemorragia Provocada por doze pão que é sem ser exato Impedido de cursar disciplina Se destaca na rua na função de disciplina Exames pra quem gera M14 alugado Que desde cliente da E foi mobilizado no lacre plástico Se oferece de saque no site macabro Que ele goza clicando em foto de pobre desmembrado Minha revolução de letal fenômeno surreal Que faz faminto ser da boa cliente preferencial Só põe o pino de volta na granada de revolta Quando a padrão sair da mesa de autóquia A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa A alegoria na flaga presa me diz que eu sou hipócrita A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa Ao sol do triunfo agarraçada na mesa de autóquia A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa A alegoria na flaga presa me diz que eu sou hipócrita Mas não pode ser afogada no falso mar de rosa Ao sol do triunfo agarraçada na mesa de autóquia O ambiente não é fashion como a das nu Não vou enganar quem vai morrer esperando o Samu Quem vai receber a visa impactante Seu ente deu entrada quando é experimento Penetrando autóquia de 5 segundos Uma licença no serviço Pro pai que pista sobre o sumiço do filho Tenta achar quem o viu pela última vez Quando o sargento enforcou com o cadarço até desmaia Resista alienação, não seja influenciado Sua liberdade inferior que a condição do antigo escravo Ódio de classe tá na sua frente documentado Nos MBAs, CNPJs, assinatura de favelada Faz horário eleitoral Não chega no morro que todo mês Tem confronto e comandante novo Traz o que eu vejo, tem ódio racial em panfletos Sites de pichações contra nordestino e preto Tem TV, banjar fingindo teor jornalístico Trada close em buceta e reportagem de meritrícia E doutor, quer minha letra sem rancor Então não prende menina em cela com expo pra doito Remunera professor com salário decente Pra na prova do ENEM ter chance pra nossa gente Sente minha munição sonora nas suas costas É ladeira enquanto a favela estiver na mesa de autóquia A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa A lei goiana paga peso, amizes e expulser seu hipótipo A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa Não só os do trião, favela rasgada na mesa de autóquia A verdade não pode ser afogada no falso mar de rosa A lei goiana paga peso, amizes e expulser seu hipótipo Mas não pode ser folgada no falso mar de rosa Não solto trião, favela rasgada na mesa de autóquia Na guerra suja promovida por zona de frota de avião Onica lei, valida, real lei de talião Calibre por calibre, caixão por caixão Caiu no enquadro, cai gambé fazendo bico no sacolão Quando injetam a fome e esperam como efeito Não só o retardo psíquico pra você não prender direito Também acena com você no mar de cercado Fechando com o negociador, liberação de funcionário Quanto mais conserto dos tiros Mas verba pra ONG, partido político Preferia no governo traficantes com pau Em vez dos que acham que copa não se faz com hospital Tem um provérbio judeu que eu respeito Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro Porém tem um próprio que eu acho mais pertinente Mundo salvo só com tirano em óleo fervente Tudo gira em torno do menos favorecido É você que assiste a TV, compra o produto executivo É crucial abandonar a posição de pedinte Pra expectativa de vida ficar acima dos vinte Foi no meu túmulo epitáfio, igual do guerrilheiro Como marica, ela não tive tempo pra ter medo Enquanto querem fazer do rap Jingle da moda, eu dou a vida Pra tirar a favela da mesa de autóquia A verdade não pode ser afogada no falso mar de roda A lei goiana paga peso, eu me desculpe em seu hipócrita A verdade não pode ser afogada no falso mar de roda Não solto o trio pra gravar nada na mesa de autóquia A verdade não pode ser afogada no falso mar de roda A lei goiana paga peso, eu me desculpe em seu hipócrita A verdade não pode ser afogada no falso mar de roda Não solto o trio pra gravar nada na mesa de autóquia Abertura